Fala galera, hoje no resumindo filmes nós vamos ver um adolescente que acidentalmente liberta monstros de livros de terror e parte para capturá-los com um grupo de amigos antes que sua cidade seja destruída. O filme se chama Gust Bumps, Monstros e Arrepios, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo a mudança do jovem Zach e de sua mãe Gale de Nova York para a cidade de Madison em Delaware, pela conversa que os dois tem entendemos que o motivo da mudança é o novo emprego de Gale como vice-diretora de uma escola local. Ao chegarem na casa nova, os dois descem do veículo e apesar de Gale estar animada, Zach parece indiferente em estar ali. Nesse instante alguém parece observá-los da residência ao lado, porém as venezianas são fechadas rapidamente e Zach adentra a nova casa. Logo ele e a mãe tomam um susto com a chegada de Lorraine, a tia de Zach que demonstra alegria com a mudança, já que estariam mais próximos. Então ela apresenteia Zach com um chapéu brega, que ele é obrigado a usar enquanto vai buscar as caixas da mudança no veículo. Durante o trajeto para dentro de casa ele deixa as coisas caírem e Hannah a jovem vizinha chama sua atenção da janela ao lado, o rapaz se aproxima da cerca, tira o chapéu e se apresenta, mas antes que eles possam conversar o pai super protetor da jovem lhe chama, depois chega na janela e manda Zach ficar longe para evitar problemas. Assim o jovem entra em casa falando do vizinho Rudy e Lorraine menciona que o homem é bastante misterioso. Nesse instante Gale acha a foto do filho com o esposo falecido e Zach acaba lembrando do que se desenvolve com o pai, por isso vai para o seu quarto assistir algumas filmagens. Na manhã seguinte Gale chega na escola com Zach que pede a mãe que espere 60 segundos para sair depois dele, pois como novato seria difícil se adaptar com todos sabendo que ela é vice-diretora. Logo todos os alunos se direcionam ao ginásio da escola e Champ um jovem super amigável senta ao lado de Zach, depois fala com Taylor a garota de quem gosta, mas que não lhe dá moral. Depois disso o diretor apresenta a vice-diretora Gale que tenta fazer um grande discurso de boas-vindas, só que manda muito mal e até os professores percebem. Enquanto isso Champ convida um novo amigo para ir ao baile e dar a Zach seu cartão com todos os seus contatos. Em seguida os adolescentes começam a se dispersar para as salas de aula, mais tarde naquele dia Zach está colocando o lixo para fora e se assusta com Hannah na cerca. O rapaz tenta disfarçar o susto que levou e pergunta porque não a viu na escola, então Hannah responde que estuda em casa com o pai. Em seguida a jovem convida o rapaz para ir ao seu local preferido e começa a caminhar fazendo mistério. Zach fica receoso de seguir a estranha, mas ainda assim a acompanha. Então os dois chegam em um parque de diversões abandonado no meio da mata, Hannah começa a escalar a roda gigante e Zach lhe segue até os assentos, uma vez lá em cima Zach revela que o pai morreu há um ano, enquanto Hannah confessa que nunca conheceu a mãe e que vive mudando de cidade. Depois de se divertirem os dois regressam para casa, porém o pai da jovem retorna a aparecer e ameaça Zach mais uma vez. Então o adolescente vai estudar, mas escuta Hannah gritar discutindo com o pai, por isso fica preocupado e corre até a casa do vizinho para lhe socorrer, só que o homem se nega a chamar a filha, Zach então regressa a sua casa e telefona para a polícia. Logo os oficiais Stevens e Brooks que parecem ser os únicos da cidade chegam na residência do homem que mente dizendo que a filha não mora mais ali. Assim outro grito ressoa na casa, mas o homem mostra que era apenas um filme de horror que estava vendo na TV, isso leva os policiais a pedirem desculpas pelo mal entendido, só que Zach ainda tenta procurar Hannah, mas os oficiais não lhe deixam subir as escadas, então eles saem da casa e Gale repreende o filho pelas falsas acusações. Depois disso Gale chama Lorraine para fazer companhia a Zach enquanto vai supervisionar o baile da escola. Durante o tempo que ficam juntos a tia tenta distrair o rapaz conversando, mas Zach olha para a casa vizinha e vê duas silhuetas, por isso mente dizendo que precisa estudar para uma prova e corre para o quarto. Passamos para Champ chegando de terno na casa do rapaz, então Zach confessa que ele enganou para que ajudasse com a missão de resgate de Hannah, pois tinha ligado para o vizinho se passando por um policial para que ele fosse à delegacia. Nesse instante o homem deixa o local em seu veículo, então Zach e Champ se apressam em pular a cerca e vão até a entrada do porão, onde Zach usa os conhecimentos que aprendeu vendo vídeos no youtube para destrancar um cadeado. Em seguida Zach pede ao colega que fique de tocaia, desce as escadas e se assusta com o relógio cuco, depois alguém encosta nas costas de Zach, mas é apenas Champ que decidiu acompanhá-lo com medo de ficar sozinho. Então os jovens notam várias armadilhas de urso no chão, por isso atravessam o local com cuidado e conseguem alcançar uma entrada para dentro da residência. Enquanto procuram Hannah, eles seguem um ruído estranho até a instante de livros de um quarto, Champ percebe que aqueles manuscritos eram a série de livros de terror Gus Bumps de R. L. Stein, mas estranha o fato de estarem trancados. Como resposta, Zach acha uma chave e destranca o livro do abominável Homem das Deves de Pasadena, para provar que não era nada demais. Hannah aparece nesse instante atacando os supostos invasores, mas logo percebe que era Zach, então ela questiona se eles tinham mexido nos livros, Zach confessa que destrancou um exemplar e rapidamente o manuscrito ganha vida se transformando no monstro do título do romance. A primeira coisa que o Homem das Deves faz é observar os enfeites da casa, Hannah manda os rapazes ficarem parados, mas Champ derruba um abajur, assim o monstro avança na direção do rapaz, porém Zach salvou o colega, e o Homem das Neves atravessa a parede fugindo para a cidade. Então Hannah se apressa em pegar o livro e corre à procura do monstro, os rapazes seguem a jovem e vemos outro manuscrito abrir. Zach e Champ seguem Hannah até uma pista de gelo, ao entrarem no local eles avistam Hannah na pista de patinação com o livro na mão, se aproximam dela e logo notam doces caírem do andar de cima. Depois o trio se afasta antes de serem esmagados por uma máquina, assim o monstro desce para a pista de patinação e pega um chocolate para comer. Então Hannah explica que a única forma de derrotar a criatura era lhe sugando para dentro do livro, o monstro percebe que a jovem ia fazer isso, por isso corre para impedi-la. Hannah espera ele se aproximar para abrir o exemplar mágico, só que o monstro é mais rápido e joga o manuscrito para longe. Então uma disputa pela posse do livro começa, até que o objeto é jogado para longe, enquanto os adolescentes saem da pista e o monstro bate no vidro de proteção com tudo. Assim que o homem das leves cai, o trio começa a comemorar, só que logo ele se levanta enfurecido e consegue quebrar o vidro para agarrar os jovens, porém o pai de Hannah aparece e suga a criatura para dentro do manuscrito. Ao deixarem o local, o homem repreende os rapazes por terem mexido nos livros e Zach percebe que ele é o próprio R. L. Stein, autor dos romances que desapareceu, o homem no entanto tenta negar, mas ao ouvir o rapaz insultar seu trabalho acaba revelando a verdade. Então eles voltam à residência, Stein manda os adolescentes irem embora e entra em casa com a filha planejando deixar a cidade, mas Zach segue os dois pedindo uma explicação, Stein acaba confessando que escreveu aqueles personagens terríveis quando sofria bullying na infância, porém como acreditava que eles eram reais, as criaturas realmente ganharam vida saltando das páginas, assim ele encontrou uma forma de prendê-los nos manuscritos dos quais fazem parte desde que permaneçam fechados. Com o fim do papo, Stein se apressa em buscar os demais livros, porém nota que outro manuscrito está aberto e encontra Slap, um astuto boneco de ventriloco livre, Stein tenta se aproximar dele mas o boneco muda de lugar antes que o autor consiga, depois disso ele procura enganar o boneco para alcançar o livro no chão, mas ele percebe a intenção de Stein, por isso pega o objeto e o queima para não ser preso novamente, em seguida Slap desaparece levando todos os manuscritos, depois liberta um carro dos manuscritos e sai abrindo os livros pela cidade, enquanto queima os exemplares para que Stein não possa impedir os monstros de causarem destruição, Stein e os adolescentes voltam para um andar de baixo a fim de seguir o boneco, mas a porta está trancada, por isso vão para os fundos e se deparam com gnomos surgindo de vários locais. Os monstrinhos começam a atacar os quatro, eles tentam se livrar das criaturas mas os gnomos são rápidos, conseguem amarrar Stein e o direcionam para dentro do forno, então Zeck pega uma vassoura e usa o cabo para despedaçar os enfeites, dessa forma o trio consegue soltar Stein, porém todos os gnomos destruídos se reconstroem de forma surreal, em seguida Zeck lembra que tinha aberto o porão, por isso o grupo corre para o local a fim de escapar e os monstrinhos tentam impedi-los mas são pegos pelas armadilhas de urso, depois disso os quatro saem no jardim da casa e Stein encontra um dos livros queimados, enquanto isso na delegacia Stevens e Brooks estão distraídos ainda sem tomarem ciência do caos na região, só que a luz acaba sendo cortada e Slap já aparece no local, os policiais tentam detê-lo mas outros monstros adentram a delegacia e congelam os oficiais. De volta a casa de Zeck sua tia Lorraine escuta um ruído do lado de fora e encontra a cadeirinha Fifi, como não conhece a criatura Lorraine se compadece em ajudá-la indo pegar água, o animal começa a flutuar e quando a mulher retorna lhe ataca ferozmente. Passamos para o grupo em busca de Slap pela cidade, que a essa altura já está totalmente destruída, os quatro deixam o carro notando que as pessoas foram congeladas e Stein confessa que não pode fazer nada sem os manuscritos, porém Zeck dá a ideia dele escrever um novo livro que consiga reunir todos os monstros para que sejam capturados de uma vez só. Stein concorda com o plano, mas afirma que precisa da sua máquina de escrever especial para funcionar, que está em exposição na escola local, assim o grupo parte na direção do colégio e Zeck nota que seu celular está sem sinal, por isso Stein afirma que Slap deve ter derrubado as torres de comunicação para isolar a cidade, nesse instante o menino invisível sobe no carro e começa a atacar Champ, então Stein acelera o veículo até fazê-lo cair, antes que possam se acalmar eles encontram um poste caído e Stein desvia do obstáculo, mas acaba batendo em alguma coisa que logo revela ser um louvadeus gigante. Com todos apavorados Stein ainda arrena o veículo e acelera fugindo dali, porém um inseto gigante continua a segui-lo tentando acertar o carro, a fuga culmina no estacionamento do supermercado onde o carro acaba capotando, mas assim que o louvadeus alcança o veículo não há mais ninguém ali, pois todos haviam escapado para dentro do estabelecimento. Hannah então sugere que cortem o caminho pelo cemitério até a escola, depois Champ fala que está com sede e Stein lhe dá um refrigerante, enquanto isso, Zack e Hannah escutam algo se mexer e encontram um lobisomem devorando carne, os outros dois estão se aproximando e Champ por algum motivo abre a bebida. O lobo escuta o ruído e vai ao local investigar, mas não encontra nada no corredor, mesmo assim o lobisomem usa seu olfato apurado para seguir o grupo pelo supermercado, Stein acha um desodorante e tenta disfarçar seu cheiro, porém desiste da ideia e corre para se esconder. Para o azar dele, o local em que escolhe é justamente para onde o lobisomem vai e enquanto está sobre uma bancada de frutas, a baba da criatura cai no rosto de Stein. Então Zack joga uma coxa de frango de brinquedo para atrair o lobo para longe, Stein cospe a baba e só depois corre, fazendo a criatura iniciar a perseguição. O grupo alcança a saída e Stein fecha a porta com um ferrudo de ferro, mas logo o lobisomem consegue passar pela porta. Os quatro se veem obrigados a fugir para o estacionamento, mas são encurralados pelo lobo de frango nos instantes seguintes, por sorte a criatura acaba sendo atropelada por Lorraine após ter sobrevivido ao ataque de Fifi. Logo que é questionado o que estava fazendo ali, Lorraine confessa que aquele é seu local de trabalho e sente atração por Stein. Ao ver os dois flertando, Zack interrompe a conversa pedindo que a tia se dirija à delegacia para informar o que está acontecendo, enquanto o resto do grupo corre para a escola. Depois disso eles alcançam o cemitério, Stein e Champ caminham na frente enquanto Zack e Hannah vão um pouco atrás e a jovem engancha seu cabelo numa estátua. Zeke ajuda a garota a se soltar, ela agradece o rapaz e pinta um clima entre os dois. No momento em que se aproxima para beijá-la a luz da lua atinge o corpo de Hannah e Zeke percebe que ela também é um fantasma, mas com medo dela não saber ele apenas se afasta. Nesse instante um zumbi agarra a perna de Zeke, depois outros aparecem e a dupla corre dali. Os outros dois também veem a ameaça e se apressam em correr, passam um por um pelo portão e Stein acaba se enganchando, mas por fim consegue escapar. Enquanto isso, Lorraine chega na delegacia e apesar de não ver ninguém, ela se aproxima de um microfone e avisa que o Stein está com seu sobrinho indo para a escola deter as criaturas. Então Slep aparece tirando uma com a cara da mulher e os outros monstros congelam Lorraine. Passamos para o grupo e enfim chegando na escola à procura da máquina de escrever. Hannah e Champ caminham na frente e Zeke puxa Stein para uma sala onde ele confronta sobre a garota ser um fantasma, Stein então revela que ela não sabe disso e que a criou por conta da solidão que sentia. Logo Hannah chega no local e afirma que tinham encontrado a máquina, dessa forma Stein recupera o objeto e enquanto entra em um auditório para escrever em um local reservado, os adolescentes vão ao ginásio onde a festa está ocorrendo. Champ é o primeiro a chegar no palco, mas não consegue falar e entrega o microfone a Zeke que avisa a todos sobre o ataque dos monstros. Obviamente ninguém acredita no rapaz então outro aluno começa a fazer hora com Zeke, mas acaba sendo atacado pelo louva-a-deus gigante. Só então os estudantes e funcionários da escola acreditam na ameaça, Zeke pede que se acalmem e ajudem a construir barricadas para conter o avanço dos monstros, pois Stein precisava de um tempo para escrever. Enquanto isso, Slap e os gnomos liberam o restante das criaturas dos livros, depois ele reúne seus irmãos e ordena que ataquem a escola para encontrar o autor. De volta aos refugiados, eles formam barricadas nas entradas do colégio usando mesas e cadeiras, só que os monstros ultrapassam as defesas sem muita dificuldade. Assim, Taylor e o namorado procuram um local seguro para se refugiar, o lobisomem surge diante deles e o rapaz foge amedrontado. Taylor fica indefesa, porém Champ surge agarrando o monstro pelas costas e lhe dá uma mordida, o que faz a criatura fugir assustada. Em seguida, Taylor pergunta como Champ fez aquilo e ele revela que tem uma obturação de prata no dente. A jovem então beija o rapaz em forma de agradecimento. Enquanto isso, no auditório, Stein se surpreende com a aparição de Slap e tenta salvar o novo manuscrito, mas o boneco fecha a maleta quebrando seus dedos. Nesse instante, Hannah chega no auditório, então Slap desaparece e Stein situa a filha e Zeke que a história ainda não está finalizada. Logo, a invasão se torna caótica, todos correm para o Moxarifado e a planta carnívora ataca Stein e os adolescentes, que lutam contra a criatura até ela recuar temporaneamente. Nesse instante, a luz da lua retorna a mostrar a forma fantasmagórica de Hannah e Champ também descobre o segredo de Stein. Depois disso, os jovens conseguem se refugiar no Moxarifado antes de serem atacados, mas percebendo que não resistiriam por muito tempo, Stein elabora um plano com os três adolescentes. Assim, Stein finge sair no ônibus escolar e todos os monstros seguem o veículo a fim de se livrarem do escritor. O louva-deus gigante para o ônibus com apenas um golpe, as outras criaturas se aproximam e olham para dentro do veículo, onde há uma bomba armada. No exato instante que abrem a porta, uma baita explosão destrói boa parte dos monstros, enquanto o grupo aparece em outro ônibus comemorando o sucesso do plano de distração. Então eles chegam na mata e vão até o parque abandonado, onde Stein dá as instruções para que Zach escreva o final da história, enquanto se refugiam na casa de espelhos. De volta ao local do acidente, Slap é um dos poucos que evitou a explosão, logo os demais monstros reaparecem e ajudam o boneco a rastrear o autor. Dessa forma, ele chega no parque de diversões e fica aparecendo e sumindo para deixar Stein e os adolescentes amedrontados. Em seguida, Slap revela que guardou um monstro especial para capturar seu criador e liberta Blob, uma bolha de gosma gigante que começa a se expandir. Hannah então sugere que subam na roda gigante, porém Stein fica para trás a fim de retardar a criatura e pede que Zach finalize o livro. Assim, o autor é devorado pelo monstro, mas permanece vivo dentro de seu corpo, enquanto Zach continua a escrever o desfecho da história no alto da roda gigante e os demais monstros chegam para impedi-lo. Por sorte, Zach consegue concluir o manuscrito a tempo, mas o louva-a-deus danifica a estrutura da roda gigante que começa a rolar pela floresta. A estrutura vem a parar ficando presa em algumas árvores, então o trio deixa a roda gigante e Zach fica com receio de usar o manuscrito, porque Hannah seria sugada com os demais. Nesse instante, a jovem confessa que sempre soube que era um fantasma criado pelo pai e que não tinha outro jeito de resolver aquele problema, então os monstros começam a aparecer e ela abre o livro no lugar de Zach. Assim, uma forte tempestade começa a sugar as criaturas para dentro do manuscrito, Zach segura Hannah e se despede dela com um beijo, enquanto os demais, incluindo o astuto Slap, regressam para a prisão. Com todos os fantasmas presos, Jump se apressa em fechar o novo manuscrito, Stein se aproxima dos jovens e tenta confortar Zach com um toque no ombro. Alguns dias se passam e vemos Zach chegando na escola com a mãe, dessa vez não se incomodando em entrar junto da vice-diretora. Depois disso já vemos R.L. Paul Stein a caminho da sala de aula, acompanhado de Lorraine, então ele entra na classe e começa a ministrar o conteúdo como professor substituto de literatura. Após a aula, Stein deixa a sala acompanhada de Zach e surpreende o rapaz quando Hannah reaparece, pois ele tinha escrito uma nova história sobre a filha. Dessa forma, Zach corre animado para receber a namorada, enquanto Stein queima o manuscrito para que a jovem não seja presa novamente. Encerramos com Stein seguindo pelos corredores da escola, até que é surpreendido pela sua máquina especial escrevendo sozinha. Ele então leu o título A Vingança do Menino Invisível e fica horrorizado ao lembrar que tinha esquecido de aprisionar o fantasma. Fala galera, qual é o seu monstro preferido? Me contem nos comentários! E se você vivesse em uma vila cercada por criaturas terríveis e nunca pudesse entrar na floresta, o que você faria? Quer saber o que irá acontecer com Ivy? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!